Tá chegando o frio, mas eu queria entrar na piscina. Eu podia pensar num jeito de entrar na piscina sem realmente entrar na piscina. Será que existe uma possibilidade dessa? Tive uma ideia! Vou construir uma casa em cima da piscina! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Bom, como vocês devem saber, antes de começar a construir toda a casa, precisa ter um projeto. Então eu vou ser bem arquiteta e começar a fazer o desenho aqui, de como eu imagino a minha casa. Vou começar fazendo a base da minha casa. Preciso fazer... Tá, a base... Eu também preciso de um telhado, né? Se chover, eu não posso me molhar. E acho muito importante uma janela, pra eu não ficar sufocada lá dentro. Acho que umas duas, ou três, ou quatro janelas. Ah, claro! E vou simular a piscina aqui embaixo, né? Acho que pra eu ter noção do tamanho, eu vou me desenhar aqui na frente. Prontinho! Hum, não sei não. Aquela não ficou boa. Vou fazer de novo. Deixa eu pensar... Tá, tive uma ideia. Hum, acho que tá ficando bom. Será que ficou bom? É, mais ou menos. Acho que não, acho que não. E depois de muitas tentativas... É isso! Essa é a minha casa, gente! Consegui! Mas só vai faltar a tartaruga, né? De resto, eu acho que eu consigo fazer igual. Ou não. Não vou desistir. Eu vou dar um jeito de fazer essa casa ficar boa. Talvez assim... Eu acho que assim vai ficar melhor. Não tá muito bonito, mas... É isso! E para a nossa casa, a gente tem... Essas emendas de cano. Canos. Também temos... Macarrão. Infelizmente, não é de comer. E essa placa GTA. Ah, não, peraí, gente. E também temos um sonho, né? Tudo isso e um sonho. Será que vai dar certo? Ai, meu Deus. Bom, primeiro eu preciso... Colocar isso aqui. Oi! Oi! Nossa, isso aqui é um pouco mais difícil do que eu imaginava. É o cano. Ah, não! Quantos meses a construção, Lu? Bom, se for nesse ritmo... Acho que dois anos. Três anos. O problema é que eu encaixo um lado, sai o outro. Gente, eu consegui fazer desse jeito aqui, ó. Por quê? Essa aqui vai ser como se fosse a... A lateral. Porque eu tô pensando em fazer uma casa naquele formato meio chalézinho, sabe, gente? Assim, ó. Então, vai ficar desse jeito. E aí, aquela pecinha vai servir pra gente colocar a outra parte do cano e formar a outra parte da casa. Gente, olha nossos... Nocho, nocho! Olha nossos... Olha nosso chalézinho tomando forma, gente! Olha que bonitinho! E eu vou pegar aqui e fazer agora a lateral. Então, a gente vai colocar nessa parte. Peraí, né, gente? Que eu não sei se... Posso te ajudar? Eu não sei se o encanador fez muito bem esse projeto aqui, não. Meu pai, ele deu uma lixada aqui no cano pra ver se vai ali. Mas eu acho que funcionou. É, parece que eu não vou conseguir mesmo. Não tem o Bob, o construtor? Eu sou a Luluca, construtor. Não confiem em mim pra construir a casa de vocês que vai desmoronar. Tá pronta a estrutura da nossa casa, do nosso chalézinho. Gente, sabe o que tá aparecendo? Vocês sabem aquela casa? É aquelas casas, na verdade? Que tem o último andar da casa. É tipo o sótão. E aí, ele é nesse formato, assim? Gente, meu sonho era ter um desse na minha casa. Tipo, a parte do sótão fica meio assim. Nossa, gente, eu acho muito legal. Porque eu vejo uns vídeos de um pessoal que coloca escorregador na... Não sei como, né? Porque é ao contrário. Sabe o que me lembrou, Lu? Aquelas toquinhas que você montava com o tecido. É mesmo, aquelas de festinha do pijama, né? É verdade. Então, essa nossa estrutura vai ficar aqui em cima. E aí, a gente colocou esses espaguetes macarrão, isso aqui. Espaguete macarrão, não sei como que chama. Pra, teoricamente, flutuar. Agora, se vai funcionar, eu não sei. Mas na minha cabeça, funcionou. Então, vamos lá, né? Tentar, gente. Gente, agora eu vou colar essa fita aqui. Porque esse papelão vai ser a parede da nossa casa, né? É, gente. Se der certo, vai ser a parede, né? Então, ó, eu vou colocar esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Tirei tudo da posição. Assim, ó. Daí, eu vou colocar aqui. Nossa, olha que bonita essa emenda. E aí, a gente põe aqui pra dentro. Mas o que importa é a casa parar em pé. Se a casa parar em pé, a gente já vai estar feliz, né, gente? Olha só. A gente tá fazendo a segunda parede. Mas a primeira já tá feita. Olha aqui como ficou, gente. É assim. Aqui tem uma fita e daí do outro lado também. Deixa eu mostrar aqui por dentro. Pra vocês verem. Olha aqui. Fica assim, tá vendo, gente? Gente, aí o meu pai só tá batendo um pouco ali, ó, pra tentar... O que é isso aí? Mostra a ferramenta. Gente, olha a ferramenta que ele tá usando. É, era pra ser um martelo de borracha, mas não tem, então... Ah, então ele falou com pano. Eu achei genial, tá, gente? Olha lá. A gente vai grudar agora o telhado da nossa estrutura, né? E a gente vai fazer assim, ó. Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá. E por que tem isso daqui? Por que a gente vai colocar essa parte do cano aqui nesses buraquinhos, entenderam, gente? A gente precisa dar outra parte do telhado. Assim, ó. A gente não sabe se ela vai boiar, mas pelo menos no lugar ela vai ter que ficar, né, gente? Então, a gente tá passando a fita aqui, ó. E venham ver aqui como tá ficando a estrutura, gente. Olha só isso. Ó, aqui. Vou representar aqui pra vocês entenderem. Aqui é a parede, aqui é o telhado e esse aqui é a outra parte do telhado. Entenderam? E aí, nesse lado aqui, a gente vai medir ali pra grudar o resto da parede. E aí, meu pai tá segurando ali a outra parede e a gente vai colocar assim agora. Ó, vai pôr aqui uma parede e aqui, assim. Olha só, gente! Ai, tá ficando muito fofinho. Ai, tá ficando muito fofinho. Daí a gente vai pegar... Vem aqui, produção, mostrar desse lado. Aí a gente vai medir aqui e grudar essa outra parede. Meu Deus, gente. Tá dando muito trabalho. Olha isso, já tá escurecendo quase. E a gente ainda tá aqui. Mas olha só, a gente já tem uma casa, hein? Uhul! Gente, olha que legal! Eu amei! Nossa, só tá um pouquinho apertada a casa. Mas eu gostei mesmo assim, gente. Olha, dá pra eu deitar. Nossa, cabeão deitada! Tem formiga aí. Ai, ai, ai. Eu tô assim meio nervosa, né? Porque tá assim. Só que o papelão, ele não tá, tipo, grudado no cano, né? Tá apoiado. Então eu não sei muito bem o que pensar sobre isso. A gente vai tentar colocar essa estrutura da casa ali naquele negócio. Naquele negócio. Ali, gente. A gente passou a fita assim, ó. Com a cola pra fora. Daí a gente vai pegar a parede e o telhado da nossa casa com a ajuda. Eu vou pegar com a ajuda da Bia, né? Daí a gente vai passar aqui. E... E aí, teoricamente, né? Não sei se vai dar certo. A fita que a gente passou por dentro vai grudar aqui nas paredes da nossa casa. E não deixar ficar vindo pra fora, né? Mas aí eu vou ter que entrar e passar a mão aqui por dentro. Olha a fita. Ela tá aqui, ó. A gente faz assim, ó. Ih, ih, ih. Uou! Eita! Quase que eu caí! Eu acho que, assim, é 90% de chance da casa parar ali na piscina. Só que assim, sozinha. Quando eu entrar, eu não sei se vai dar certo, né? Porque é mais um peso em cima. Mas vamos tentar. Ó, isso aqui vai segurar, eu acho. Gente, mas não tá amarrado isso? Tá amarrado. É só virar, Lulu. A gente vai colocar isso aqui, ó. Eu coloquei certo? É a hora de testar se as nossas habilidades de medição estão corretas. Porque se isso aqui ficar no tamanho certinho, deu certo. Se ficar no tamanho errado, as nossas medições são terríveis. Então vai. Será que se eu levantar por aqui, aguenta? Uau! Vamos lá! Eu sou tipo nômade, levando a minha casa pros lugares, gente. Ai, meu Deus do céu! Ah, fizeram essa corda de propósito. Legal, gostei. Vai. Desce. Nossa! Deu certo aí? Se a gente amarrar nesses buraquinhos, eu acho que vai ficar mais presa, entendeu? Então a gente vai fazer isso agora. Pra estrutura não desintegrar do piso da casa, né? Gente, tinha um jogo no Roblox que o seu objetivo era construir um barco e depois que você construísse o barco, você tinha que jogar ele no mar e deixar ele passar por todas as dificuldades do mar. Tipo a cachoeira. Tomara que aqui não tenha, né? Senão eu vou embora junto com o barco, gente. Tá na hora da verdade. Vamos descobrir se ela vai flutuar sem mim. Sem mim, tá certo? Sem mim dentro. Sem eu dentro. Não entendi como fala. Cadê a Bia? Saiu na piscina? Uau, gente! Olha só isso! Eu não acredito! Gente! Olha só! É, parece que deu certo, hein? Então eu só vou trocar a calça, porque senão vai molhar muito, eu acho. Tô achando que você não tá confiando, então, hein, Lulu? É, porque se eu for de calça, eu acho que vai molhar tudo. Tá, vamos tentar mais. Gente, eu tô me preparando aqui. Olha, estralou minhas costas, nossa! Gente, eu tô me preparando aqui, porque agora eu vou entrar na minha super, hiper, mega, casa flutuante! E eu também tô me aquecendo, porque eu tô com um pouco de frio. Mas... O quê? Ainda mais sei. Ai, meu Deus, eu me deu. A Bia tá inventando moda, gente! Ah! Primeiro, ela tá na prainha. E eu vou tentar entrar com ela na prainha. Porque a prainha é mais rasa, né, gente? Ai, que abajar moda. Ai, socorro. Nossa, que abajar. Tá bom, aí eu vou fazer assim, ó. Ai, meu Deus do céu, gente. Segura? Será que tá flutuando ou será que ela tá apoiada no chão, gente? Nossa, molhou todo o meu bumbum. Mas ela não tá flutuando, será? Como vamos saber, Lulu? Posso te trazer pro fundo? Pode! Não sei se vocês vão conseguir. Eu acho que ela tá apoiada no chão. Será? Tchau, gente! Ai, não! Tô com medo. Não, acho que a melhor é não. Acho que a melhor é não. Tchau. Tá afundando muito, tá afundando muito. Tchau! Tá dando certo? Tá. Ai, meu Deus do céu! Deu certo? Deu. Tchau, Lulu! Pode soltar? Pode. Não! Não mexe, não mexe. Solvei. Socorro, socorro, socorro! Tá afundando, tá afundando! Não se mexe. Tá afundando, gente, tá afundando. Gente, tá afundando. Nossa, me molhou toda. Pode ir? Virou uma. Gente, a minha casa tá afundando. Estou aproveitando a minha casa aqui. Olha só isso! Gente! Que loucura! Eu tô virando. Eu tô sentindo que eu tô virando. Foi a Bia que te empurrou. Ah, tá! Gente, eu tô... Eu tô indo profundo! Com a minha casa! Ah, meu Deus! E só nadar. Vou só tentar nadar. Eu acho que não vai dar muito certo. É melhor eu ficar parada. Eu acho que quanto menos eu me mexer, melhor vai ser. Gente, será que a minha casa barco... Eu tô achando assim. Eu acho que a ideia da casa barco foi boa. Só não foi muito bem executada. Por quê? Os macarrões, eles estão saindo aqui debaixo da minha casa. Talvez se eu tivesse mais macarrão, eu acho que ia ficar parada a casa. Mas até que tá parada, né? Tipo assim, se chover... Será que eu afundo? Será que a estrutura da minha casa cai em cima de mim? Eu acho que sim, né? Porque é de papelão, né, Lulu? Se a gente tiver um fundo mais firme, eu acho que vai dar, gente. Ah, eu adorei! Eu tô quase fazendo xixi nas calças, eu não sei porquê. Eu acho que eu tô apertada. Gente, tá afundando mais. Você pode passar a noite aí, Lulu? Não, obrigada. Porque se eu já tô há cinco minutos e a água já tá aqui... Imagina até aqui, tipo, uma hora. A água já vai tá aqui, assim, ó. Ai, tá afundando cada vez mais. É sério, eu não queria cair com tudo na água. Tchau, gente! É, gente, olha só. Alguém quer tentar entrar? Obrigada, Lulu. Gente, se vocês deixarem muitos likes nesse vídeo, a gente pode tentar fazer um fundo um pouquinho mais resistente. Mas deu certo. Deu certo! É isso que importa, gente! Se vocês gostaram, deixem muitos likes. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto